Vamos ter um bate-papo com a Tia Gle. E se der certo? Oi, oi meus amores, tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, só os educados irão me responder. Então se você é educado, se você está mexido de manhã, me deseja bom dia, se for à tarde, boa tarde, se for à noite, boa noite, ou se for à madrugada, boa madrugada. Gente, estou indo ao correio agora. O que acontece? Mas antes de não correr, eu vou falar para o Ricardo, para vocês verem a corrida. Ainda bem que eu fiz as coisas que eu fiz ontem à noite, porque hoje eu não tive tempo. Vocês têm noção? Não tive tempo. Embalando encomendas, atrás de encomendas, tudo ali no carro. E aí, graças a Deus, bem a Deus que continue abençoando. Amém. E aí, gente, eu não tive tempo de fazer nada. A casa está assim, ó, não fiz nada. Não peguei nem no computador. Foi só mexendo com as coisas do site. Inclusive, vou deixar o meu site aqui para vocês, no box de informação, festa na lanchida. Vai lá dar uma conferida, tem muita, muita coisa linda e tem mais novidades chegando. Bom, mas é isso. Então, acompanhe. Hoje é quarta. Hoje os crianças estão tendo prova de história. Eu estudei com eles ontem para história. Eu falei até nos stories com vocês. História. Eu amo estudar prova de história, porque, tipo, você fica encantada. Você fica, nossa, que legal. Nossa, era assim. Nossa, não sei o quê. E aí você fica relembrando também coisas que você estudou e coisas que você nem lembra de ter estudado. E aí, eu até falei nos stories que três matérias que eu gosto de estudar para prova é português, matemática e história. E a minha matéria preferida da vida de escola sempre foi português. Me deixe aqui nos comentários, quando você estudava, qual que era a tua matéria preferida. A minha era português. Mas chega de enrolação. Então, vocês vão acompanhar um pouquinho de ontem. E depois eu vou ao mercado. Vou ao mercado, gente. Vou ao mercado também para comprar coisas para fazer lancheira. Lancheira temática. Mas vou no correio primeiro. Gente, estava preparando a lancheira deles de hoje. E a lancheira temática é de Halloween. Coisinha bonitinha. Coisinha, bóbora. Aqui eu usei uma fumilhinha. Uma fumilhinha. E aí, estou mandando mexerica. Vou parar de falar agora, porque senão a gente vai se atrasar e eu tenho que ir estudando ainda com eles para prova. Gente, acabei de fazer um shot de limão, água, açafrão e extrato de prócolis. Quem acabou, vem tomar. E aí, eu também vou dar a vitamina C. E aí, acabou. É. A vitamina C acabou, então eu vou dar essa vitamina aqui, ó. Aqui também tem vitamina C, mas aí tem vitamina A, B6, B12, C, D e E. Gente, eu vou ali pegar umas amoras. Olha que belezinha. Olha. Olha. Oi, gatinha. Oi, bichano. Pich, 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 pich. Gente, eu vou colocar aqui no chão para caminhar, para pegar. Não. Não vem pegar minha amora, não. Não, não, não. Olha que bitela. Grandona. Gente, eu vou falar baixinho, para ninguém escutar. Peguei as amoras, mas eu estava mostrando nos stores. E vou mostrar aqui para vocês também. Olha, no condomínio, os pés que tem. Aqui tem de maçã. Olha. Pé de maçã. Ali na frente, tem dois pés de acerola. Aí aqui, esse aqui é novo, eles plantaram. Pé de tomate. Benitinho. Aí aqui em casa, tem pé de acerola também. Ali de amora, foi onde eu peguei. Aqui é acerola. Lá é acerola. E lá, no fundo, é de manga. Pronto. Agora eu vou lavar e eu acho que eu vou congelar. Para fazer vitamina. Suco, sei lá. Gente, a mais chonga das chongas da chonga. Lembra que eu falei para vocês? Ah, acabou a vitamina C, não sei o que. Aí eu até estranhei, que eu falei, caramba, mas eu comprei esses dias. Não era para ter acabado já. Acho que não faz uns quatro dias que eu comprei. Ai, gente, desculpa. Faz uns quatro dias que eu comprei. Estão vendo aqui? Aquele vidrinho era o que estava acabando. O cheio está aqui, ó. Aqui ele, ó. Ó. Ó, cheinho. Ai, senhor. Gente, vocês viram que o Correio é maluca, né? Bom, agora eu vou no Correio. Se der tempo, eu vou passar ao mercado, porque eu preciso também passar no posto de gasolina. Oh, esse carro bebe, hein? Misericórdia. Vou passar no posto antes de ir buscar as crianças na escola. Vamos lá, levar mais em Coelho. Gente, olha o gato que está em cima do carro. Queria muito agradecer. Olha ele em cima do carro. Olha ele na fusquinha, vocês estão vendo? Queria muito agradecer a todos vocês que estão comprando, gente. Vocês são demais. Isso me deixa muito feliz. E eu sei que será muito... Tipo, eu sei que estará fazendo diferença. Não é algo assim, ah, tô, né? Vocês me ajudaram e pronto. Eu sei que é uma ajuda mútua, porque essas coisinhas de lancheira, eu sei o quanto é diferente, o quanto a gente trabalha a parte lúdica da criança, o quanto é transformador. Um café da manhã e uma lancheira, toda bonitinha, toda cuidadinha, toda com frufruzinho. Gente, mas é isso. Vou lá imprimir as etiquetas, depois eu volto. Vamos lá imprimir. Gente, vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Já vou mostrar isso aqui pra guardar, pra eles não verem, porque vai ser pra lancheira. Então, peguei óleo branco, óleo de chocolate, um trident. O trident não vai ser pra lancheira, não. Isso aqui vai ser pra lancheira, e isso aqui também. Uma fina de dentaduras. Vou guardar e vou mostrar o resto das coisas que eu peguei. Gente, ó, R$126,50. Aproximadamente R$36,03 de tributos. Mas deu R$126. R$126,00. Então, aquilo que eu mostrei pra vocês que eu peguei. Aí peguei repolho, um super bonder, um menorzinho, uma helma, que também vai ser pra fazer... Gente, eu peguei isso aqui pra fazer um molhinho. Mas enfim, mas é que eu gosto também de colocar na pizza e tal, mas peguei uma helma pequenininha, banana, este pão que eu já falei pra vocês que a gente gosta bastante, que ele é bem grossinho, o trajet que eu já tinha mostrado. Esse... Como é que fala? Gente, como que chama isso? Esse... Massa de pastel. Massa de pastel. Peguei mortadela. Eu já falei pra vocês que a gente gosta de mortadela ao invés de presunto. E peguei mussarela. Peguei salsicha pra fazer a receitinha, né, de lancheira. Limão, uma manga, esse biscoitinho, que eu sempre tô falando pra vocês em alguns blogs, é maravilhoso. e um papel toalha. Então, essa comprinha deu R$126,00. Ai, gente, que tempo preguiçoso. Tá ficando borrado aqui, ó. Esses pratos ali das crianças, eles almoçaram, deixaram ali. agora pra colocá-los pra dormir e vou ver que prova que amanhã... Amanhã ou é ciências ou geografia, porque acaba a segunda. Começou segunda. Eu falei pra vocês? Acho que eu descabelada, né? Não tava cochilando e dormindo, não. Tava, tipo, resolvendo as coisinhas aqui no celular, liberando comentário, respondendo. Começou segunda. Eu falei pra vocês, né? Hoje é terça. Hoje é terça? Hoje é quarta. É, segunda foi... Segunda foi o quê? Matemática. Matemática, terça ontem foi inglês, hoje foi história. Aí amanhã ou é ciências ou geografia e sexta é o outro, ou ciências ou geografia. E na segunda, acaba a segunda, que vem, que aí vai ser português. Ai, que preguiça. Quem tá aí embaixo? Ou deixa abaixo, deixa abaixo. Ixi. Ou deixa abaixo, deixa abaixo. Quem tá aí embaixo? Vem tomar banho. E o outro vai arrumando a mochila pra amanhã. Gente, sou um furacão aqui. Hoje eu sempre falo, né? Ah, o dia só começa... Aliás, o dia começa primeiro pela organização da cama. Só que o que acontece? Eu comecei... Eu comecei... Ué, que tempo feio da pega. Nublado, tá frio. Eu comecei, acordei muito cedo já, fazendo lancheiro, gravando, né? Não é nem fazendo. O que não dá mais trabalho é de gravar. Então ficou. Então, enquanto o Matheus tá tomando banho lá, vou dar uma organizada nesse quarto. Aqui tá o meu roupão. Porque assim, eu tô dormindo aqui. Eu já falei pra vocês, né? Desde que o Ricardo foi-se, eu tô dormindo aqui, ó. Tá vendo a travesseira? Aí eu durmo com a cabeça pra cá e o outro dorme com a cabeça pra lá. Dá certinho. Não fica apertada nem nada. A gente fica tranquilex. Gente, esqueci de mostrar pra vocês, mas tentei a unha do pé. Agora vou tentar a unha da mão. E aí, tá pequenininha, né? Vou cortar as outras. Não. Essa aqui lute para crescer e se igualar as outras. Não vou cortar. Vai ter que aprender. Crescer. Não sei que esmalte ainda vou pintar, que cor. Tô gravando pelo celular vlog, né? E aí, eu vou assistir algum vídeo no YouTube enquanto eu faço as unhas. Depois eu venho gravar pra vocês. Continuo gravando. Primeiro eu sempre faço isso aqui, ó. Faz esse. Ai, sim. Tem como fazer ASMR sendo mãe? Não tem. Tem que falar baixo, pessoal. Nossa, gente, que saudade que deu de quando eu fazia ASMR. Ó, vou usar isso aqui, ó. Criança de fundo, gente. Tô brincando. Mas, não sei que esmalte. Então, que eu começo colocando amolecida de cutícula. Eu não tenho muita cutícula porque eu não tiro cutícula. Então, o que eu faço? Eu dou amolecida nela e empurro com espátula. Já lixei. Não pra igualar, mas pra tirar qualquer feapinha, qualquer coisinha. Aí, agora eu venho com a base fortalecedora. Mas, antes de vir com a base, gente, ó. O que vai acontecer? Lixei. Tá. Vamos mostrar. Qualquer dia eu gravo um vídeo aqui, que é um vlog, né? Senão vai ficar muito grande. Mas, qualquer dia eu gravo um vlog fazendo as unhas. Se vocês querem, deixem aqui nos comentários. Então, eu lixei. E aí, poderia ter cortado, né? Mas, não quis. Aí, passei amolecedor de cutícula. Então, vou dar uma massageada. Aí, eu venho com a espátula empurrando a minha cutícula porque eu não tiro cutícula. Aí, depois, eu venho com óleo de coco passando na cutícula porque óleo de coco hidrata a cutícula. Inclusive, tá acabando. Tá o restinho só. Depois, eu venho com base fortalecedora que eu compro no Mercado Livre. É maravilhosa. Tem no mercado aquelas bases normais da Risqué e tudo mais, mas eu gosto dessa aqui que ela é bem boa. Deixa a unha bem forte. Agora, eu não sei quanto que tá. Aqui já faz um tempinho. É que rende bastante. Mas, a última vez que eu comprei, eu paguei R$36. Não sei se aumentou. Enfim, diminuiu ou diminuiu porque nada diminui nesse Brasilzão, né? As coisas só pra cima. Aí, depois, eu venho com esmalte que eu não sei qual que eu vou passar e depois eu venho com um brilho, brilho extra. E aí, tá feitas as minhas unhas. Estão feitas as minhas unhas. Pra cá, eu deixo os esmaltes da Risqué. Pra cá, eu deixo os esmaltes da Dylos e da Vult. Não sei qual que eu vou passar. Acho que eu vou passar esse azulzinho aqui. Será? Este aqui? Acho que eu vou passar este. Pintei a unha. Nem sei pra vocês. Não tirei os borrões ainda. Mas, ó, vocês estão vendo? Quase não fica borrão. Então, quando fica assim, é ruim quando pinta de vermelho ou preto. Ou marrom. Que aí fica bastante assim. Aí tem que tirar. Mas, como quase não tem, tem bem pouquinho, então aí eu lavando, eu lavando o cabelo, lavando a mão, lavando o rosto, lavando louça, os borrões saem. Fica a dica. Mas aí o que eu faço? Na hora que eu tô pintando, eu já vou limpando. Vou limpando e vou passando aqui, ó. Tá vendo? Vem cá, tá bom. Bom, agora eu vou colocar um roupão que eu vou levar o lixo. Gente, vai chegar no final da tarde e a gente vai ficando regaçada. Tava comendo. Se eu tiver com bolacha no meio do dente, vocês relevem. Vou colocar um short que eu tirei a calça e tô de carçola e blusa. Vou dobrar essas roupas que eu recolhi do varal. Por isso, vou colocar mais roupa no varal, mas agora eu vou levar o lixo. Vou colocar um short e um roupão que lá fora tá frio. Agora são 5 e meia. Olha como tá ventando. Vocês estão vendo? Esse negócio começa a rodar porque aqui é fechado, né? Então o vento sai por ali. Mas tá um frio, ô misericórdia. Cadê o verão? Ora, ora. Eu nunca imaginei eu pedindo pelo verão. Mas chega de frio, gente. Eu nunca vi o inverno durar tanto. Sim, eu sei que ainda... Gente, essa azul não é filtro não, tá? É porque é iluminária. A lâmpada azul eu coloquei ali em cima. Mas fica tão aconchegante as crianças amam. Antes ficava aqui, ó, no abajur. Já mostrei pra vocês, né? Ficava no abajur. Agora fica ali em cima. Eu sei que estamos no inverno ainda, mas eu nunca vi o inverno durar tanto. Antes, tipo assim, o inverno fazia até frio, aliás. Fazia até o meio do ano. Cara, tá fazendo frio até hoje. Misericórdia. Elsa, ó, time, tá? Já deu. Já deu. Pode ir embora. Ai, gente, fazia tanto tempo que eu não fazia as unhas. Ai, que bom. Ai, aos poucos a gente vai recuperando a nossa dignidade. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? É a lâmpada azul, ó. Por que que fazia tempo que a gente não fazia unha? Deixa eu vir aqui pra luz. Por quê? Ah, eu vim aqui pra pegar roupão e esqueci. Primeira semana. Não, semana retrasada. Gustavo doente. Semana passada. Matheus doente. Ai, essa semana. Semana de prova. Mas aí, eu fiquei as duas semanas. Ó, agora eu vou caçar. Ah, vai caçar. Duas semanas seguidas com filho doente. Então, assim, eu tava lá embaixo. Mas olha, Deus é perfeito. Deus nos estenta. A gente passa, a gente consegue. Vamos ter um bate-papo com a tia Gle. Agora tá mais claro porque eu liguei a luz do corredor. Enfim, ai, deixa eu trocar de mão que eu tô cansando aqui, ó. Então, gente, o que que eu quero falar com isso? Ai, momentos de amor. Tô brincando. Calma. Pronto, vamos bater um papo. O que que eu quero falar com isso? Eu não sei o que que você está passando, ou talvez você possa passar, então assim, tivemos dias muito difíceis aqui. Quem tá acompanhando o canal sabe, assim, que eu estou vivenciando, eu não sou, tá? Mas eu estou vivenciando esse período de mãe solo. E não é fácil. Sabe quando você fala assim, ah, deve ser difícil tal coisa. Mas aí, quando você começa a fazer tal coisa, você fala, cara, meu Deus, é muito difícil. difícil. Então, não tem como a gente tentar imaginar sem a gente passar por aquilo. Por exemplo, quando eu trabalhava com vendas e as pessoas iam lá caroçar, eu trabalhava numa loja de calçado. Então, eu trabalhava, né, 13 de maio, quem aqui de Campinas vai saber, na Humanitarian. Então, tinha algumas pessoas que em horário de almoço iam caroçar, o famoso caroço. Ainda falava, tô só caroçando. Aí, eu ficava assim, cara, quem trabalha, quem já trabalhou como vendedoras, e principalmente na loja de calçado, porque o estoque sempre fica lá em cima, aí tem que subir escadas e escadas e escadas, vai me entender. Então, do tipo assim, a gente estava lá, querendo bater meta, aí entrava alguém falando, só estou caroçando, aí você falava, puta que lasqueira, puta que lá merda. Porque assim, você está na fila, não interessa se a pessoa entrou para caroçar ou não, rodou tua vez, entrou a pessoa, rodou tua vez. Você deu bom dia, boa tarde, posso ajudar, já rodou. E aí, tinha pessoas que falavam assim, hum, caroçava, né, falava, ah, eu quero esse, esse, quero provar esse, 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 traz pra mim. Beleza, aí lá ia a gente que nem uma condenada camela subiscada. Subiu, 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 parecia que estava chegando no céu. Aí desceram aquelas caixas, escadas e mais escadas. Aí a gente chegava, né, lá na parte da loja, cadê a bendita cuja? Sumia. Aí você falava, meu Deus, eu não acredito, eu rodei, a minha vez. Subi, escada, catei um monte de caixa, desci, correndo risco de sair capotando, eu em cima de caixa, caixa em cima de mim, pra bonita ter ido embora. E aí eu ficava pensando, cara, todo mundo deveria passar, pelo menos assim, um mês na experiência de vendedor, pra eles saberem como é e terem mais empatia. Então é isso que eu falo. Por que que eu tô falando sobre isso? Porque eu acho que assim, sobre esse negócio, né, de mãe solo, a gente fala, ah, deve ser difícil. Só que a gente não sabe o quanto é difícil até a gente vivenciar. A partir do momento que a gente vivencia aquilo, a gente fala, meu Deus, é difícil pra caramba, não é só difícil, é difícil pra caramba. Então assim, pra quem acompanha o canal, assim, viu que a cidadania do Ricardo saiu. Então, essa temporada de mãe solo vai acabar. Mas, eu imaginava que, ah, né, criar um filho é difícil, né, eu com o Ricardo aqui, né, cuidando, criando os dois, já era muito puxado pra gente. Então, você imaginava, né, mas eu não tinha a menor noção. Quando eu comecei a vivenciar isso, eu vi que eu não tinha a menor noção. Ah, deve ser difícil, mas, esse deve ser, não era nem um terço do que realmente é. Então, vamos ter mais simpatia. Eu sempre falo, né, depois de ter vivenciado, estar vivenciando esse período de mãe solo, eu tiro o chapéu pra todas as mulheres, principalmente as mães solos, que tem que trabalhar, que tem que trazer sustento, cuidar dos filhos, levar pra escola, ficar noites em claro. Gente, eu fiquei duas semanas sem dormir direito. Quem acompanha os vlogs, viu como eu tava arregaçada. Tipo, tinha gente que falava assim, nossa, tô vendo, o quanto você tá exausta. Tava no meu semblante. Eu estava esgotada, fisicamente, mentalmente, psicologicamente, porque assim, apesar da terapia estar em dia, não há terapia que resolva, porque assim, duas semanas com filhos doentes, quando criança já não suga a alma. Criança doente, ela suga até as outras vidas que a gente vai ter. Você tem noção? Então, eu passei duas semanas assim, sobrevivendo. Por isso que eu falo, e aí é que eu quero entrar assim, eu não sou mulher maravilha. Eu não sou tipo, nossa, eu sou foda, não sei o que, eu me acho forte pra caramba. E isso, eu tenho que agradecer a Deus, claro, em primeiro lugar, e agradecer muito a minha avó, porque assim, o que eu sou hoje, ela é o grande exemplo, sabe? Tipo assim, ah, quem que é teu exemplo? Quem que você se inspira? Minha avó. Minha avó era uma pessoa assim, uma mulher sensacional, uma mulher guerreira, uma mulher forte, uma mulher, sabe, de princípios, de índole, de caráter. Então, eu até me emociono, porque assim, cara, minha avó era demais, vocês iam amar ter conhecido minha avó. E aí, o que eu sou hoje, eu devo a ela, né? Porque ela me ensinou valores, princípios, a ter caráter, a não fazer coisa errada, a não passar por cima de ninguém. Então assim, eu sou muito feliz por saber que, tipo, eu não faço mal pra ninguém, eu não preciso, eu não humilho ninguém, eu não rebaixo ninguém, eu não, eu nunca fiz mal, assim, eu nunca pisei. Sempre que, tipo, eu quis conquistar algo, se eu precisasse, pra conquistar algo, precisasse pisar em alguém, eu sempre, tipo, ah, beleza, deixa pra lá. Então, assim, eu não, eu sou, é, calma aí, deixa eu ver se, a palavra é pra eu não errar. Calma aí. Eu sou, ai gente, como é que fala? Peraí que eu vou ver se eu lembro a palavra, calma, pra eu não falar besteira. Lembrei, gente, eu sou uma pessoa, assim, que eu me acho muito forte, e eu sou uma pessoa muito gananciosa, eu não tenho preguiça, só que, né, por isso que, tipo assim, se eu pudesse falar pra vocês, assim, uma dica, sejam gananciosos, saiam da zona de conforto, saiam daquele mundinho, da bolha, do tipo, ah, tá bom aqui, ah, eu tô ganhando essa merrequinha, tá bom, ah, eu tô nessa casinha, mais ou menos, que eu não acho bonita, mas tá bom, ah, eu, né, tá tudo bom, a gente vai levando, né, cara, tipo, a vida é tão curta, sério mesmo que você quer passar a tua vida vivendo mais ou menos, ou, ah, tá, tá bom, então, por isso que eu falo, sejam ambiciosos, mas, não sejam gananciosos, porque, assim, ter ambição é bom pra você conquistar, pra você ir à luta, arregaçar as mangas, matar o leão do dia, mas, a pessoa gananciosa é aquela pessoa mal caráter, aquela pessoa que passa por cima de quem for preciso pra conquistar alguma coisa, então, assim, não seja ganancioso, mas seja ambicioso, você sendo ambicioso, você não vai querer sempre se acomodar, né, na sua rotina, no seu mundinho, tá tudo bem, tá, não é o que eu queria, mas tá bom, não, não é o que você quer, então, vai atrás do que você quer, gente, a vida tá passando, a gente tem só uma vida, Deus não vai falar assim, né, na hora da sua vez de partir, Deus não vai falar assim, ó, não, volta lá, né, faz acontecer, vou te dar mais uma oportunidade, não, quando for a hora mesmo, você vai, ou, você imagina, você, faça uma reflexão, do que você tá fazendo hoje, tá, na tua vida, tua vida pessoal, tua vida amorosa, tua autoestima, sabe, às vezes, por exemplo, sobre autoestima, ah, eu não tô com o corpo que eu quero, tô infeliz com o meu corpo, minhas roupas não servem, cada ano eu tenho que aumentar a numeração, eu me olho no espelho, não me reconheço, eu vou para a praia, eu não tenho coragem de ficar andando pra lá e pra cá com biquíni, eu sempre fico andando com canga pra esconder, né, as coisas que me incomodam, e isso e aquilo, não tô feliz, mas, ah, tá bom, se você se conforma, não, não tô feliz, pera, o que que eu vou fazer? Eu tenho que procurar a felicidade, porque assim, qual é a razão da gente estar vivendo? Deixando a vida passar? E viver mais ou menos? E se conformar com o que não, não te faz bem? Então tá, não tô com o meu corpo feliz, pera, vou fazer uma academia, crossfit, vou, sei lá, correr uma maratona, vou fazer treinos em casa, vou cuidar da minha alimentação, vou dormir melhor, começa a fazer isso, gente, para de se conformar com tudo, ai, eu tô num emprego que eu ganho 1.200, meu chefe me humilha, e as minhas colegas, eu vejo que elas, né, tem uma panelinha, me excluem, não sinto prazer lá, não sinto felicidade, não tô contente com o meu emprego, ah, ah, tá bom, né, melhor do que não ter nenhum, concordo, melhor do que não ter nenhum, mas o que você pode fazer? Se você não tá feliz, continua nesse emprego que você está, mas por fora, vai atrás de uma coisa melhor, não se acomode, não fique pensando, ah, não, tá bom, ó, uma vez, vou contar uma história pra vocês, que envolve um amigo do Ricardo, um conhecido do Ricardo, teve uma vez que o Ricardo foi conversar com essa pessoa, né, numa proposta, quando a gente tava lá, trabalhando com a Rinode, inclusive, gente, a gente não trabalha mais, foi na época que a gente tinha academia, só que, assim, é uma coisa bem bacana, mas, enfim, isso é um assunto pra um outro vídeo, sobre a Rinode, não tenho nada a falar da Rinode, nem mal, nem nada, e aí, o Ricardo foi conversar com esse conhecido dele, aí ele falou, ah, não, não tenho vontade de entrar, não, eu ganho, mil e trezentos, ah, e pra mim tá bom mil e trezentos, aí eu, depois que eu pensando, cara, como assim tá bom, sabe, tenha ambição, tenha vontade de crescer, você vai no mercado, hoje em dia, você paga, sei lá, trezentos reais, você vem com duas, três sacolas, então, você tem que ter a cabeça do tipo, não, eu quero crescer, eu quero melhorar, eu quero crescer na empresa que eu tô, eu quero abrir meu próprio negócio, então, não se acomode, para, sai desse mundinho, ah, mas é que eu tenho medo da mudança, eu também tenho medo, mas eu vou enfrentar, eu coloco a cara, enfrento, ah, mas e se não der certo? E se der certo? Vocês estão entendendo? E se der certo? Você só vai saber se você tentar, se você não tentar, você vai ficar um, ah, e se não? se não der certo? Se não der certo, ok, vocês acham que todo mundo consegue tudo o que quer? Toda hora? Não, tem horas que a gente vai conseguir, tem horas que a gente não vai conseguir, tem horas que a gente vai estar muito feliz, tem horas que a gente vai estar triste, tem horas que a gente vai estar lá no céu, tem horas que a gente vai estar lá embaixo, então assim, a vida é feita de altos e baixos, só não para, não deixa, não se acomode, tenha ambição, mas não seja ganancioso, tá? Tenha caráter, não passe por cima de ninguém para conquistar qualquer coisa, tá? E é isso, então assim, vai procurar um emprego se você não está feliz, gente, tem tanta coisa que a gente pode, né, fazer acontecer, tipo assim, eu sempre falo, porque é uma coisa que eu ainda quero fazer, eu acho que eu vou fazer, mas é que eu não tenho tempo, mas é uma coisa que eu amo, fazer doce, para e pensa assim, cara, principalmente quando a gente se torna mãe, o que a gente quer? A gente quer começar a empreender para não ter que sair de casa, porque assim, meu, aí eu saio de casa, perco a criação dos meus filhos, eu tenho que terceirizar a criação deles, perco o crescimento, as novidades, fora que aí eu tenho que gastar uma nota, né, porque assim, aí você vai ter que arrumar alguém para ficar com eles, ou você vai ter que pagar uma escola, ou ir uma van para buscar e levar, aí, ou seja, aí você vai, a conta meio que não fecha, aí você sai para trabalhar, mas tem que pagar a escola, a escola não, vamos supor, a escola é meio período, vamos supor que está na pública, aí você tem que pagar uma mulher para cuidar, uma van para levar e buscar, aí mais ou menos, você está trabalhando para pagar, a mulher para olhar, e a van para buscar e levar, então a conta meio que não fecha, então quando a gente está na mãe, a gente quer empreender, a gente quer tipo assim, cara, eu queria fazer alguma coisa, que eu pudesse trabalhar de casa, então começa a refletir, no que que eu sou boa? Ah, eu sei cozinhar, ah, eu sei fazer artesanato, ah, sei fazer uma faxina boa, que seja, gente, o que for, tem faxinas, por exemplo, que, é, empresas que a mulher vai meio período, tá, e ah, e faxina, faxina, gente, é um emprego digno como qualquer outro, tá, então assim, você pode tipo falar, ah, eu faço faxina meio período, então aí você, ó, meio período, quando você for, você rale para acabar rápido, sei lá, ah, eu sei, gente, eu sei fazer artesanato, sei lá, artesanato, eu já falei, eu sei pintar quadros, eu sei fazer isso ou aquilo, todo mundo é bom em alguma coisa, todo mundo não é bom em tudo, mas todo mundo é bom em alguma coisa, veja no que que você é boa, bom, e foque naquilo, tá, então não se acomode, vai atrás, busque, se não der certo, ok, parte para outra, a gente tem que sempre, atrás de mudança, de conquistas, de objetivos, a gente não pode se acomodar a nada, gente, eu falei demais, que eu vou até encerrar esse vlog, mas assim, eu acho que é bom, não só vlog, né, porque vlog, tipo, tá, beleza, mostrei isso, mostrei aquilo, mas assim, eu gosto de compartilhar, deixar registrado aqui para a gente, compartilhar com vocês, mas eu gosto muito de incentivar vocês a serem melhores, a procurar a melhor versão, porque às vezes, tem pessoas aí do outro lado assistindo, que estava precisando só desse empurrãozinho, só desse, tipo, falar, cara, verdade, o que eu estou fazendo da minha vida? Olha eu aqui, sentada no sofá, reclamando, reclamando, porque meu chefe não me valoriza, ganho pouco, mas eu não faço nada para mudar, reclamando, porque eu aumentei meu peso, mas eu não faço nada para mudar, reclamando, porque eu estou numa casa assim, que eu não estou feliz, mas eu não faço nada para mudar, reclamando disso e aquilo, mas, cara, você não faz nada para mudar, as coisas vão continuar assim, você vai continuar para sempre, reclamando, é isso que você quer, passar a vida inteira, murmurando, cara, a gente tem que correr atrás, agora que a gente tem pique, porque a gente com 80 anos, a gente não vai ter pique, de fazer um exercício, de procurar um emprego, eu não quero, misericórdia, eu tenho o pavor de imaginar, eu com 80 anos, tendo que trabalhar, porque senão, eu não vou ter dinheiro para pagar a conta, misericórdia, de 80 anos, eu quero descansar, falar assim, cara, eu trabalhei a minha vida inteira, agora, tipo, 60, 70 anos, eu quero descansar, fazer alguma coisa, se eu quiser, só por hobby, mas não por obrigação, misericórdia, então, acorda, se mexa, vá atrás dos seus sonhos, não tenha medo, mude, mude quantas vezes for preciso, comece, recomece, caia, levanta, mas não fique no seu comodismo, tá, então, é isso, meu povo, falei demais, vou encerrar por aqui, mas eu vou dar continuidade, né, aqui na vida, vou, com o carro para no varal, só vou falar para vocês o que eu vou fazendo, porque aqui está 10 minutos de ficar, ele vai querer me matar, ele vai falar, amor, como assim, um vlog desse tamanho, mas eu precisava conversar com vocês, e, se esse bate-papo aqui, foi útil para alguém, deixa aqui nos comentários, para eu saber se eu faço mais, para saber se eu faço mais esse tipo, sabe, tipo, faço um vlog, mas aí no final, sempre veio com uma palavra de motivação para vocês, e, aí o que acontece, eu vou, então, colocar roupa no varal, tirar a roupa no varal, juntar com as roupas que já estão ali, para eu dobrar, aí eu vou colocar mais roupa no varal, colocar roupa para lavar, vou levar o lixo, aí eu vou estudar com as crianças, depois que eu estudar com as crianças, eu vou dar janta para eles, aí eu vou subir para treinar, e aí depois eu vou tomar banho, e aí depois, ó, cama, ah, eu vou ver se eu subo um vídeo para o YouTube também, nesse meio tempo, se der, se não, fica para amanhã cedo, e amanhã eu não vou no correio, ah, eu não falei para vocês, eu falei, o link, gente, do site lancheira, eu vou deixar aqui no box de informação, e no comentário fixado, inclusive, os treinos que eu estou fazendo do Ricardo, ainda está na promoção, mas, não sei se é infelizmente ou felizmente, acho que é infelizmente, então corre para aproveitar, tá, infelizmente está para se encerrar a promoção, né, de R$29,90, o projeto custa R$179, mas, ele está na promoção por R$29,90, então assim, tem barriga chapada, exercício, sequência queima mais, dieta, feita por uma nutricionista, acesso vitalício, suporte no WhatsApp, então, N coisas, várias coisas, por apenas R$29,90, então assim, tá vendo, já é uma grande oportunidade, só não muda, quem não quer, só não conquista o corpo dos sonhos, quem não quer, porque nesse projeto, tem exercício e dieta, tá, então o link também, vai estar aqui no box de informação, e no comentário fixado, abaixo do link de lancheira, tá bom, então é isso, meu povo, porque eu vou fazer um monte de coisa agora, ai senhor, ai essa vida, ô meu Deus do céu, é luta atrás de luta, é eita atrás de bicho, é correria atrás de correria, vou pegar o roupão, eu acho que antes de colocar a roupa no varal, essas coisas, eu vou lá fora, porque depois eu tenho medo de ir à noite, ir lá na frente, então eu vou levar o lixo agora, se bem, que eu vou ter que lavar o quintal, então eu vou catar os cocôs, lavar o quintal, gente, eu não sei qual vai ser a ordem das coisas que eu vou fazer, mas eu vou fazer tudo isso ainda, e lavar o quintal, que eu não tinha falado pra vocês, eu acho que eu vou pegar desse agora, lavar o quintal, eu vou catar os cocôs, aí eu pego todas as sacolas, levo lá fora, e depois eu faço as coisas aqui em casa, é, isso é isso, ó, um beijo, fiquem com Deus, eu espero que esse bate-papo tenha ajudado, pelo menos uma pessoa, eu vou ficar feliz, tá, então, um beijo no coração de vocês, e até o próximo vídeo, tchau, e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri